Então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados, e no vídeo de hoje a gente vai atualizar o Poco X6 5G, aquele mesmo dispositivo que eu já havia falado em vídeos anteriores, aonde a cliente comprou, tirou da caixa e utiliza MIUI 14 até hoje porque ouviu dizer por aí que atualizar dispositivo buga e ela preferiu se manter na MIUI 14 até hoje e ninguém conseguiu atualizar esse dispositivo para ela, beleza? A princípio eu tenho aqui o aplicativo aonde eu descobri qual é o codenome do aparelho dela e está aí como vocês estão vendo, esse aqui é o Redmi Note 13 que é o meu dispositivo e notem que esse aqui é o dispositivo dela que é o Poco X6 5G, beleza? Nós vamos clicar por aqui e notem que está aí como vocês estão vendo, ele ainda operando na MIUI 14 Android 13 e está aí a região MI que é a região global padrão e a a compilação de número 0.9.0. Buscando pelo aplicativo, nós descobrimos pelo aplicativo qual é a origem desse dispositivo. Então uma vez que eu descobri a origem do dispositivo dela, eu sei que o aparelho dela veio da região Indonésia. Ah, Valber, mas a região dele é MI, a região global padrão, igual você está mostrando no Redmi Note 13, certo? Mas existem algumas técnicas que a gente usa para descobrir da onde veio esse aparelho e o aparelho dela veio da região Indonésia. Eu faço uma aposta com vocês aqui nesse vídeo antes de realizar o procedimento que eu vou conseguir atualizar esse aparelho trocando somente a região dele para Indonésia. alguém duvida? Então vamos lá. Descobrimos, notem o codinome do aparelho dela, achamos ele aqui, descobrimos a origem dele que é da Indonésia e agora simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou entrar em configurações, vou clicar e vou buscar região, vamos buscar pela região Indonésia que é a origem do aparelho. Isso aqui ninguém vai te ensinar no YouTube, porque a maioria nem sabe como identificar a origem do seu dispositivo, mesmo ele tendo uma região. Agora sim eu vou clicar por aqui, vou buscar por atualização e está aí como vocês estão vendo, uma nova atualização está disponível. Então ao invés de você ficar se matando, trocando de região, pula para região para cá, região para lá, região para cá e nada funciona, procura saber a origem do seu dispositivo. Agora deixa aquele like maroto para mim, que no próximo vídeo eu vou te mostrar como você vai identificar a origem do seu dispositivo. E notem que bate certinho, como vocês estão vendo, a copilação mais recente do Poco X65G, que é a HyperOS 1.0.12.0 Região Mi, a região global padrão, mas cujo a origem desse dispositivo é da Indonésia. Bastei trocar para a região Indonésia para poder fazer esta atualização. E notem que é uma atualização muito grande, ela pesa 5.2 GB por aqui, porque ela nunca fez atualização nenhuma desde o dia que ela tirou o aparelho dela da caixa. E notem que já vem com o patch de segurança para agosto de 2024, beleza? Por isso que o pessoal na assistência técnica não conseguiu atualizar esse dispositivo, porque basta você descobrir a origem ao invés de ficar se matando aí, trocando de região para cá, região para lá, para você ir certinho na região de origem dele e puxar pela atualização para ela poder estar aparecendo. Então está aí um conteúdo top que eu separei para vocês, porque acredito que vai resolver bastante problema. E no próximo vídeo, se bater sem like esse vídeo aqui, eu vou ensinar a vocês como identificar a origem e não a região. Então, notem que a região dele por aqui, como vocês estão vendo, é MI, a região global padrão, mas a origem é da Indonésia. Por isso, bastei trocar só para a região Indonésia e poder estar atualizando. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, sem like eu ensino para você como identificar, da onde ele veio, qual é a origem do seu aparelho, para você parar de ficar se matando, trocando de região para cá, região para lá. E no próximo vídeo a gente se vê, beleza? Um forte abraço a todos. Fui!